A questão de patrulha aí é... Sim, sim. Cara, só de ter com essa roupa aí não dá vontade de matar alguém. 5 minutos ainda, eu tô falando de um bocheiro. Viu aquele carro ali, boy? Isso aqui tá maravilhoso. Eu te vendo. Eu tô profundo aí, filho. Mandou bem, mandou bem. Ah, vamo lá.